O que é a Bala? O que é a Bala? Nós estamos aqui para o lançamento oficial e desvelação de Bala, que eu estou agora utilizando durante o FIFA World Cup 2018, quando eu estou em lugar na Rússia. E agora está um dia especial, porque nós de Homecourt, nós estamos fazendo a Rússia para conseguir ganhar Bala, que há no tempo para nós fazer a desvelação oficial de Bala. A Bala é uma base especial, como uma réplica, uma reenvenção de Bala, que eu estou usado em 1970. E a Bala aqui está especial para a obra de 1970, há de dar esse conceito de Bala blanco, com patterns preto de Bajé, e assim é para distinguir o melhor da televisão. E esse é o revolucionário completo, o que nós chamamos de futebol que nós assistimos na televisão. E essa aqui é basicamente uma reenvenção de Bala, que é o terceiro back dentro do tempo, e para nos guardar, o importante é que a Bala é a história e a evolução do futebol. Nós estamos aqui na hora, junto com o Sr. Koopman, como o Técnico Diretor da AVB, e também o Sr. Richard Eickhoff, como o presidente da AVB, e, logicamente, com a diretora de Adidas, a senhora Monique Janssen. E assim, nós vim para desvelar Bala, junto com vários membros da prensa, também com jogadoras de futebol, fanaticadoras do deporte. Eu quero agradecer a todos, o apoio sempre para Adidas e Bala, que é uma oportunidade, que é uma oportunidade, que é uma oportunidade, e, obviamente, nós temos diferentes equipamentos para o futebol, camisos, caixas, e, também, nós podemos visitar a Bala Oficial para a FIFA World Cup 2018.